Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontroladores 8051 programados em assembly. No vídeo de hoje vamos conferir como proceder para inicializar um display LCD. Você que já trabalha com microcontroladores sabe que os displays LCD são muito úteis em configurações de interface HM e para demonstrar valores, demonstrar textos que os seus projetos ficam bem mais interessantes colocando ali o display LCD. Como inicializar um display em assembly para 8051? Vamos conferir hoje, segura aí! Conheça a nossa loja online wrkids.com.br E também muitos produtos, kits de desenvolvimento, inclusive baseados em 8051, o Paradoxos 8051. Adquira já o seu para acompanhar as atividades práticas aqui deste curso. Também temos certificados em nossos cursos online, apostilas e tutoriais e muito mais. Acesse, se cadastre e também curta lá no Facebook, ou melhor dizendo peça para participar do grupo microcontroladores 8051 que trocamos ideias bacanas por lá também. Hoje vamos começar aqui no Isis Proteus. Eu tenho um display LCD, o LM016L do Proteus, que é o padrão dos displays. Os displays LCD funcionam com um microcontrolador, ou melhor dizendo, um processador da Itachi que é famoso por controlar e ser responsável por enviar cada pixel para o display LCD. E ele só precisa ser comandado. E como comandá-lo? Utilizando um outro microcontrolador. A partir disso, você consegue controlar e enviar informações para serem exibidas no display. Esse diagrama esquemático é um diagrama simplificado da Paradoxos 8051, onde temos o barramento dos dados do display aqui no port P2. Então, serão 8 bits, no modo de 8 bits. O RS está aqui em P1.5, o RW em P1.6 e o Enable em P1.7. Estas são as ligações. Temos o VDD, VSS e o VEE, prontos também na Paradoxos 8051. Você só encaixa o display certinho. Tem ali os 16 pinos, inclusive o backlight. Já prevê dois pinos prontinhos ali para o backlight do display. Estas são as ligações. E vamos para o software. Na ideia do 8051 está todo desenvolvido. A ideia é inicializar o display hoje. Não vamos fazer nenhum Hello World, não vamos enviar informações. Você precisa aprender passo a passo, porque em Assemble é tudo no braço mesmo. Você tem que enviar bit a bit o que você quer configurar do seu display. Nada daquelas funções bonitinhas e fofinhas ali, LCD init, LCD print, essas coisas. É um pouco mais complicado. Então, inicie seu código declarando os pinos que você vai utilizar. Então, o mapeamento de hardware aqui da Paradoxos 8051. RS está no P1.5, RW no P1.6, Enable no P1.7. E aqui, DAT, DATA, ou os dados, os 8 bits, estão em todo o port P2. Por isso, DAT igual P2. Com isso, eu posso programar todo o meu código sem me preocupar com os pinos específicos. Se você tem um outro sistema ou quer ligar o display em outros pinos do 8051, você só muda aqui este mapeamento de hardware e está feito. Beleza? Aqui temos o vetor de RESET e eu chamo uma subrotina de 500 milissegundos. Isso é um atraso de meio segundo antes de começar a processar os dados para o display. No programa principal, eu só estou chamando uma subrotina que eu dei o nome de LCD Underline Init, que é a inicialização do display. Como eu sei quais valores eu tenho que enviar para inicializar o display de forma adequada? DATASHEAT. Eu sempre bato nesta tecla porque é muito importante você utilizar o DATASHEAT de qualquer dispositivo. Então, procure o modelo do display no Google, pegue o DATASHEAT em PDF e vai ter este arquivo. Eu vou deixar para download este DATASHEAT aqui, mas a pinagem pode mudar de display para display. Por isso, é interessante você pesquisar para o seu modelo. Na página 13, se não me falha a memória, está aqui a sequência de inicialização. Veja que ele mostra bit a bit o que você precisa enviar para o display para inicializar o display. Escrita no display é um assunto para próximas videoaulas. Primeiro, a Function Set. Aí tem os pinos que você vai trabalhar. Veja, RS, RW e os 8 de dados. E o segredo todo está nos dados. Veja que RS e RW, na inicialização, estão sempre em 0. Então, você sempre tem que limpá-los. Só isso. Os dados que você vai selecionar de acordo. A Function Set, você precisa enviar o valor 0011. E aí, veja que DB3 e DB2 dependem de N e de F. DB1 e DB0 não importam, então vamos jogar 0 neles. DB3 o que é? É o N. Então, você olha na tabela. One Line Mode ou Two Line Mode? São duas linhas. Porque eu quero escrever nas duas linhas, vamos supor. Então, eu tenho que colocar 1 no N. Show! Coloquei 1 no N. E o F, o que vai? Display Off ou Display On? Display On. Então, eu coloco 1. Aí eu já sei o primeiro valor de 8 bits que eu quero carregar. É 00111100. Certo? Temos que aguardar no mínimo 39 microsegundos. E aí, enviar o outro dado. E como você envia o dado? Você liga o Enable, enviando 1 para o Enable, para o pino de Enable e depois desliga. Entre a ligação, o ligar e desligar, você enviou estes bits para o seu display. Estando o RS e o RW em 0. Então, o próximo é tudo 0. DB3 tem que ser 1. DB2, DB1 e DB0 dependem de D, C e B. Olha aqui do lado, D, C e B. O D, Display On. Temos que enviar 1. O C é o cursor. Eu quero ligar o cursor ou desligar. Cursor Off ou On. Se eu quero ligar, é 1. Se eu quero desligar, é 0. Aí você vai decidir se o cursor do display estará ligado ou não no seu código. E o B, que é o DB0, é o Blink. Blink Off ou Blink On. Eu quero deixar o cursor piscando sim ou não. Não quero é 0, quero é 1. Aguardo mais 39 microsegundos no mínimo. Envio 1, tudo em 0, só o DB0 em 1, para limpar o LCD. E aguardo 1.53 milissegundos no mínimo. E aí eu entro aqui com este valor, que é no modo de incremento ou decremento, que eu seleciono DB1 e DB0. DB1 é o incremento e o decremento, e DB0 é o Shift Off ou Shift On. Se eu quero movimentar o cursor sim ou não. Normalmente você vai deixar 1, pois vai querer preencher mais colunas do display. E aqui no Proteus eu tenho este arquivo aqui, que vou demonstrar para você que é possível inicializar no braço manualmente. Veja como não é tão crítico assim. Eu dou um Play. Acendeu o Backlight. O Enable está aqui. E o barramento de 8 bits está aqui. Então, D7 a D0. Eu vou começar com aquele valor. Estes 1 aqui. Então, Enable e desligo. Enviei. E agora o próximo valor. Podemos confirmar aqui. Eu enviei o primeiro. Agora eu vou enviar o segundo. Então, vamos colocar tudo em 1. Eu quero ligar o cursor, ligar o display e fazer piscar. Então, 1, 1, 1, 1. Vamos para o Proteus. Aqui eu desligo. Aqui eu ligo. Enviei. O Nibble menos significativo em 1. Enable e desligo. Veja que já apareceu aí. Então, o resto das configurações agora não é necessário. Mas só para comprovar com você, para você que o display é inicializado dessa forma. Pronto. Bem fácil, né? Então, se você tem um display aí e quiser fazer isso na prática mesmo, vai funcionar com este procedimento. Você pode ligar Deep Switches ou alguma outra coisa que envie os níveis lógicos para o barramento de dados e para o Enable. Veja que o RS e o RW aqui eu deixei em 0. Beleza. Então, tendo esse conhecimento, eu desenvolvi estas subrotinas. A LCD Init. Move o valor para o acumulador, que é este valor inicial que eu mostrei para vocês. 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. E chamo outra subrotina. Config. A config vai limpar o Enable, limpar o RS, limpar o RW. Chamo uma subrotina que espera aproximadamente 55 microsegundos. Eu deixei um tempo a mais já, prevendo aquele delay de 1.53 milissegundos. Então, vou chamar 3, ou melhor dizendo, 4 vezes isso aqui. Dá mais ou menos uns 2 milissegundos de espera. Eu seto o Enable, aguardo, atualizo o dado. Movendo o valor do acumulador. Aguardo e limpo o Enable. E aguardo e retorno. Quando eu retornar, eu movo um novo dado para o acumulador. Que é 1, 1, 1, 0. No caso, eu selecionei aqui para não ter o Blink. Apenas eu inicio o LCD sem o Blink. E depois disso, chamo o Config. Então, limpo os 3 pinos, aguardo. Ligo o Enable, atualizo o dado. Desligo o Enable. E assim por diante. Eu movo o valor para limpar o LCD. Chamo o Config. E movo o último valor para a seleção. E chamo o Config e retorno. Aqui a subrotina de Wait. Apenas carrego 55 decimal no registrador auxiliar R5. Do banco 0. Decremento até que seja 0. Então, ele fica nesse loop. Por isso que é um atraso de mais ou menos 55 microsegundos. Pois o ciclo de máquina é 1 microsegundo. Se você der um play aqui. Eu já carreguei no processador. Veremos o display inicializar. Está aí. Só não temos aqui o Blink. Pois eu configurei assim. Você pode fazer os testes pertinentes aí. Pois eu estou deixando todos esses arquivos para download. Se você já tem a Paradoxos 8051. Você pode testar também este exemplo na própria PCI. Beleza. Qualquer dúvida. Espero seus comentários. E também o feedback de sempre aí na descrição. Esse foi mais um vídeo do curso de Assembly para 8051. Clique em gostei. Favorite o vídeo. Compartilhe com todos os seus amigos. Se é novo aqui no canal. Se inscreva. Botão aqui embaixo. Inscrever-se. Clique nele. Marque a caixinha. Para receber nossas atualizações. Sempre que sair um vídeo novo. Você recebe. Aqui tem vídeo todo dia. Cursos, projetos, tutoriais. Muita coisa bacana para você. Obrigado por assistir. E nos siga em todas as redes sociais. Aquele abraço. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto